Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Junior e hoje eu vou mostrar pra você como personalizar o seu iPhone usando aqui o programa Coabunga e não precisa ter gel break pra você fazer essas modificações aqui, essa personalização no seu iPhone. Beleza? Então se você tá conhecendo esse canal agora, já inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você receber mais vídeos como esse. A princípio, pra você usar esse programa aqui chamado Coabunga Lite, você vai precisar de um computador com macOS. Beleza? Até o momento ainda não foi disponibilizado a versão pra Windows, mas o pessoal aí, o desenvolvedor, promete e já deixou no seu Twitter que vai disponibilizar essa ferramenta também pra você usar no Windows. A parte boa nisso é que se você tiver o macOS rodando numa máquina virtual, você também consegue utilizar essa ferramenta. Pra você realizar a instalação aqui do Coabunga Lite, é muito simples, você vai entrar aqui no GitHub do desenvolvedor, beleza? A versão é 1.0. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e aí basta você validar aí qual é a versão do seu macOS, se você está no macOS 11 ou se você está no macOS 12 ou 13. Uma vez realizado o download do aplicativo, você vai mover o aplicativo para a sua lista de aplicativos, ok? Ele vai aparecer aqui pra mim, Coabunga Lite, e aí quando você clica pra abrir, ele vai aparecer essa mensagem aqui informando que não pode ser aberto e pra você mover para o lixo. Basta você clicar aqui em cancelar, você vai aqui nas preferências do sistema, privacidade e segurança, e aqui ó, Coabunga Lite foi impedido de uso porque não é um desenvolvedor identificado. Basta você clicar em abrir mesmo assim e depois em abrir, e aí o aplicativo vai abrir normalmente aí pra você, beleza? Então é importante que você faça esse passo pra que dê certo aí pra você. E eu já estou aqui ao lado direito com o meu iPhone XR conectado, vou fazer algumas modificações aqui no iPhone XR e vou mostrar pra você como vai ficar o iPhone depois de alterado, beleza? Então a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é entrar nos ajustes, você vai tocar aqui na sua fotinha, nessa parte superior, vai na parte aqui de buscar iPhone, e aí aqui em buscar iPhone você deixa desabilitado, se você não fizer isso, não vai funcionar aqui as alterações no programa quando você realizar esse procedimento. E aí você vai precisar também do cabo Lightning pra você conectar aí no seu MacBook ou no seu computador com máquina virtual pra poder reconhecer o seu iPhone normalmente na ferramenta. Então, beleza, já estou ali devidamente conectado, meu iPhone já está sendo mostrado aqui na parte superior, iPhone XR, se não mostrar você pode clicar aqui nessa flechinha aqui pra ele atualizar e reconhecer o seu iPhone, e aqui a parte até inicial onde nós temos aqui o desenvolvedor, o Limning Limis, tem aqui o Discord também do desenvolvedor e o Patreon, caso você queira participar da contribuição para o desenvolvedor, você pode se inscrever aí no patrão dele. Indo aqui na parte de exploração, nós temos alguns temas aqui que podem ser baixados e utilizados, eu vou aqui logo de cara escolher um tema aqui, esse Felicitai Pro, vou fazer o download aqui desse tema, cliquei na opção de download, aí nós temos aqui a opção de Icon Theme, tá vendo ali? Eu vou clicar ali pra ativar, enable, você pode também baixar outros temas, e você pode clicar ali na opção de importar, pra ele importar outros temas. Eu já baixei ali direto da loja mesmo, tem a opção de você ocultar aqui o nome dos aplicativos, né, iApp Labels, tem a opção aqui também app Clips, e tem a outra opção aqui que é o Teme All Apps, beleza? Então eu vou deixar isso aqui tudo desmarcado, vou marcar aqui em Select, ó, ele deu ali selecionado, já cliquei ali em Enable, pra aplicar esse tema. Mas eu ainda vou personalizar um pouco mais, você pode estar vendo aqui do lado direito, os ícones ainda estão a mesma coisa, beleza? Os mesmos ícones da App Store, o tema ainda não foi aplicado. Aqui do lado esquerdo, nós temos as opções onde você pode modificar o seu iPhone. Eu vou tocar aqui nessa setinha, pra reconhecer aqui o meu dispositivo, ele reconheceu aqui o iPhone XR no iOS 16.5, eu vou entrar aqui nos ajustes, vamos até geral e sobre, e o legal é que ele funciona aqui no iOS 16.5, a versão 20F66, já apareceu ali supported, né, ou seja, é suportado. Então nós vamos agora aqui na opção de Status Bar, eu vou clicar aqui em Enable, e eu posso configurar aqui a minha barra de status. Por exemplo, aqui eu posso ocultar aqui o modo Não Perturbe, eu vou ativar essa opção, vou ativar aqui a opção de ocultar aqui o modo Avião, pra ocultar o ícone ali do avião, beleza? Eu posso aqui também colocar um nome para a minha operadora, ali eu posso mudar, então se entrar aqui na central, aqui de controle, onde aparece ali pra mim o nome da operadora, eu não tenho nenhum chip aqui conectado, mas eu posso definir um nome, basta eu marcar essa caixinha aqui, Change Primer Carrier Test, eu consigo colocar aqui o primeiro nome para o meu primeiro chip, e também um segundo nome para o chip secundário. Vou deixar marcado ali o modo Avião, pra ele ocultar, só pra você ter uma noção, à direita aqui o meu iPhone XR, ele está mostrando ali o ícone do modo Avião ativado, e quando eu aplicar essas configurações, o modo Avião ali vai ser ocultado ali, da minha barra de status, beleza? Esse é chamado de barra de status. Ainda aqui em Spring Bird Options, nós temos algumas configurações, eu vou ativar aqui o modo Enable, e aí eu posso aqui ó, nessa opção aqui de iAnimation Speed, eu posso aqui colocar para ele ficar mais rápido, então veja que ele está ali no modo 1.0, que é o modo Default, são essas transições aqui que o iPhone faz, que realmente eu acho que são lentas pra caramba, ele fica mais lento nesse modo Default, eu vou colocar aqui pra trás, eu vou recuar aqui ó, eu vou deixar nessa opção 0.50, e ele já mostra ali pra mim Fast, beleza? Aqui também em Lock Screen, eu vou colocar aqui o texto, vou colocar Tony aqui só pra exemplificar, e aqui na parte de cima eu vou marcar o Disable Lock After Respring, vou desativar pra quando ele der Respring, pra ele não ativar o modo de bloqueio, eu vou ativar aqui o modo de mute, é aquele botãozinho do lado esquerdo do iPhone, esse botãozinho aqui ó, quando você silencia ele, dá pra você colocar isso na central de controle, vou colocar aqui a Build versão na Status Bar, que é pra mostrar a versão do iOS, ele vai mostrar aqui essa versão 20F66, eu vou marcar aqui também o Set Airdrop to Everone, que é essa opção aqui ó, quando eu entro aqui o modo Airdrop, tá vendo que ele aparece ali por 10 minutos para as pessoas, eu marcando essa opção, ele vai desativar esse tempo de 10 minutos ali, e vai voltar como era antes, beleza? Deixa eu ver aqui em Setup Options, nós temos aqui o Disable Outupdates, que é pra bloquear as atualizações, eu não vou marcar essa opção, porque esse iPhone aqui é de teste, eu tô testando aqui também o iOS 16.6, beleza? Então eu não vou marcar essa opção, e aqui em Icontame, eu vou marcar aqui o Enable também, e vou colocar aqui pra selecionar o tema do Felicity Pro, ó, então eu já fiz os meus ajustes, é bem simples, como eu falei pra você aqui, o céu é o limite, então dá pra você modificar bastante coisa no seu iPhone com essa ferramenta, lembrando que a princípio só vai funcionar no Mac OS, e se você tiver aí uma máquina virtual com o Mac OS, também vai dar bom aí pra você utilizar. Depois disso, reforçando aqui, deixe desativado aqui o Buscar iPhone, beleza? Pra ele configurar aqui as definições corretamente, vou tocar aqui em Apply, e depois Apply to X, e olha só a mágica, ele vai fazer toda a configuração ali pra mim, ó, aqui do lado esquerdo ele já tá pensando, ele já tá processando, ele vai dar um Respring no meu iPhone, pra ele definir essas configurações, e aqui embaixo, ele vai mostrar aqui, Restore Successful, beleza? Ou seja, que as restaurações foram definidas com sucesso. O iPhone vai ligar agora, eu vou minimizar aqui essa tela, o iPhone já está inicializando aqui novamente, então o iPhone foi reiniciado com sucesso, e olha só que nós já temos ali os ícones alterados, aqui o ícone de Buscar, bússola, câmera, calendário, já foi instalado aqui, definido o tema, e olha só que tema, incrível esse tema, ficou muito bonito aqui no iPhone XR, olha só também as transições, como ficaram aqui mais rápidas, beleza? Já aqui na nossa central de controle, a notificação ali foi ativada, o íconezinho de notificação, olha que legal, foi ativado aqui, definido, já aqui na nossa central de notificações, o nome Tony, apareceu ali embaixo, e olha só que interessante também, que ele tá ali no modo avião, e não está mostrando o ícone de avião aqui, do lado direito, na Status Bar, não está mostrando, está mostrando apenas, o ícone de bateria, e o ícone de Wi-Fi, se nós entrarmos aqui na central de controle, olha só que ele tá mostrando ali, a porcentagem de bateria, e também está mostrando ali, a versão do iOS 20F66, então para você tirar aqui, a prova dos 10, vamos entrar aqui nos ajustes, vamos navegar aqui até geral, e sobre, e nós temos ali, a versão 20F66, então, isso significa aqui, que as definições, do Coabunga Lite, foram configuradas com sucesso, olha só, eu posso entrar aqui, nos aplicativos, modificados aqui, normalmente, que ele funciona, perfeitamente, muito bem, beleza, então você pode ver aqui, que os ícones, são fantásticos, e esse aqui, é um dos temas, mais completos, para você colocar no iOS, ele tem mais, de mil aplicativos, modificados, e você consegue aí, realizar toda essa, personalização no seu iPhone, beleza, então é isso aí, espero que você tenha gostado, deste vídeo, não esqueça aí, já carimba aí, o seu like, inscreva-se no canal, para mais vídeos como esse, tamo junto, um forte abraço, valeu e, fui!